Pessoal, é eletrodinâmica né? Deixa eu continuar então com a brincadeira. Resistor, fios, bateria, resistor, voltagem, sentido convencional nesse caso, sentido real. Só que eu quero aprender a medir a intensidade, intensidade de corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica. Adivinha a letrinha para intensidade de corrente elétrica? Só que tem um detalhe, amanhã eu vou chamar de corrente elétrica, e depois de amanhã de corrente. Então daqui a pouco a gente vai falar corrente para cá, corrente para lá, e tem que lembrar que a letrinha... Por isso que é bom lembrar o nome completo do cara, para tu lembrar que o nome dele é intensidade de corrente elétrica. Só que tu não chama um amigo teu de tempos atrás pelo nome completo. Tu vai diminuindo né? Um dia tu esquece o sobrenome do cara. E aí o João Alfredo? Depois só choca o ângulo, depois o Jody, e aí Jody? Então é assim que acontece. Na física acontece igual cara, tu te acostuma com a letrinha né? Vai dando um nome, um apelidinho para ela. E daqui a pouco a gente vai chamar só de corrente. Corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica. Galerinha, a corrente elétrica é formada por que na realidade? Elétrons. Se eu pudesse contar quantos elétrons passam pelo fio, daria para saber a quantidade de carga que atravessou o fio? Desde o começo do ano a gente aprende que a quantidade de carga é o número de partículas vezes a carga elementar. Então imagina que eu tivesse uma máquina que eu pudesse acompanhar os elétrons passando pelo fio. Se eu soubesse o número de elétrons eu saberia a quantidade de carga elétrica. Cuidado aí, isso aqui não é quantidade de calor, né? Não é termologia, quantidade de carga elétrica. Só que eu tenho que saber quantos elétrons passaram em um determinado tempo. Passar um milhão de elétrons não pode significar nada. Eu não sei se demorou 100 anos para acontecer isso ou um segundo. Então eu tenho que dividir a quantidade de carga... Isso, pela variação do tempo, pelo tempo. Essa é a maneira de se medir a intensidade de corrente elétrica. Matematicamente, algum susto? Meu Deus, antes tinha um quadrado, né? Antes tinha um quadrado, agora não. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. E tens obrigação de conseguir fazer esse bate-bola com tranquilidade. Fazer rapidamente a análise dimensional. Como é que é carga mesmo? Coulomb. Parabéns, vimos hoje já nas aulas anteriores. E tempo? Segundo. E vamos mais uma vez nos pendurar em alguém. Coulomb por segundo a gente chama de ampere. Querido ampere, essa unidade já não é tão esquisita para ti, concordas? Não. Ampere, onde é que a gente vê isso? Geralmente nas etiquetas dos aparelhos, mostra quantos amperes eles consomem. Até porque no quadro de luz da tua casa tem vários disjuntores, não é isso? E cada botão daquele tem um número. 10, 20, 15, 50 é quantos amperes pode atravessar o disjuntor antes que ele desarme. Por que ele desarme, professor? Porque senão o fio pode esquentar demais, o efeito joule, e aí botar fogo na casa. Muito triste isso. Então, ampere. Ampere mede a intensidade de corrente elétrica. Ó, teoricamente é a primeira vez na vida que tu vê isso. Então é normal tu ficar confuso no primeiro exercício, certo? Mas eu quero que tu perceba que tu já usou fórmulas muito piores. Então, matematicamente tu não tem o que entender. Se tu sabe o nome das letrinhas, tu vai estudar de letra. Agora, o mais legal é o que vai acontecer nesse momento. Como eu te falo, né, sempre, eu devo te dar uma visão histórica do que está acontecendo. Primeiro, os caras não tinham ferramenta nenhuma para estudar. Eles nem sabiam calcular nada, não sabiam medir nada. Aí eles foram filosofando, criaram uma maneira de achar para onde a corrente elétrica flui. Só que aí, técnica foi surgindo, os equipamentos foram ficando mais modernos. E quando o homem começou a estudar a coisa, ele já tinha equipamentos na mão. Equipamentos muito interessantes. Dá uma olhada nesses equipamentos que eu vou usar agora, que são equipamentos super curiosos. Um equipamento é chamado de voltímetro. E o outro equipamento de amperímetro. E eu pergunto, o que é que o voltímetro mede? O que é que um amperímetro mede? Ampera, ou seja, corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica. Show de bola. O que é isso mesmo? Fio condutor, aquele cara. É o resistor que eu vou estudar. Ata-se. O todo é a fonte de tensão com o seu polo positivo e negativo. Show de bola. Na física a gente não pode sempre estar filosofando, né? Às vezes a filosofia ajuda, mas na má hora a gente tem que ir para o laboratório e medir. Não mexam no laboratório, por favor. Voltagem e corrente elétrica. Deixa eu ver. Regulei a minha fonte até aqui registrar 10 volts. Olho para o amperímetro, deixa eu ver. Sim, 2 amperes. Aí eu vou lá e aumento a fonte para... Adivinha quanto? 20 volts. Poderia ser 30. Fala. Deus é matemático. 30 volts. 6 amperes. Para ti que é um cara que de certa forma já tem uma noção do que é voltagem, de que uma voltagem de 10 mil volts é mais perigosa e mais poderosa do que os 220 volts da tua tomada, tu sabe que aumentando a voltagem... Claro, a intensidade da corrente aumenta. Com mais energia eu posso mais corrente. Tranquilo? Fica a vontade. Galera, é o seguinte. Dois recados. Primeiro, hoje encerra no site do colégio a pesquisa de marketing, aquela pesquisa de opinião que nós fizemos todos os anos, tá? Isso também é uma tarefa da gincana. Então, turma que tiver o maior número de acesso na votação, porque através do número da carteirinha e do CPF de quem assinou o contrato, ajuda vocês com a pontuação da gincana. Então, não esqueçam que hoje no site do colégio encerra esse item da pesquisa de opinião. Outra coisa é referente ao simulado. Não esqueçam que dia 5 e 6, tá? É a data que vocês têm que levar na coordenação a carteirinha, mais o boleto pago para finalizar a inscrição de simulado. Hoje é até meia-noite para fazer a pesquisa? Encerra hoje. Provavelmente é até meia-noite. Porque eu só tive essa resposta do suporte técnico que disseram que encerra hoje. Então, provavelmente é até meia-noite e deve estar liberado. E quem não fez, vamos fazer aí, pessoal. Beleza? Isso aí. Galerinha! Vou mais ou menos 8 horas, vou passar lá. Um cara da tua idade, vivendo em 2012, olha isso aí, e o cara pensa... Que idiota! Isso aí é uma coisa óbvia. Mas o Ohm, que é um gênio e estava estudando e querendo compreender o fenômeno, ele viu nesse resultado uma ferramenta. E aí, pô, tá ali, ó. Mas é claro, como é que eu não pensei nisso antes? Resistência elétrica, que mede a característica do resistor, é a voltagem que atuou no cara dividido pela corrente que o percorreu. Isto é a definição de resistência elétrica. Nesse caso, galera, quanto é que está dando a resistência elétrica, será, nesse caso, para esse resistor? Deixa eu ver. 10 volts dividido por 2 ampere dá uma resistência de 5. Vamos puxar o saco do cara, né, o cara? É o gênio? Ohm. 5 Ohms. Certo? Então, a definição de resistência elétrica nesse resistor, que tem esta característica, deu 5 Ohms. Cara, se tem uma fórmula sagrada em eletrodinâmica que vai nos acompanhar até o último dia de aula, é essa aqui. Essa fórmula é usada toda hora. Está dividido, passa. Prefiro ela muito mais assim, ó. Acho mais prático atacar o problema com ela assim. Porque se tiver nesse formato, às vezes tem que fazer, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Assim não. O máximo que tu faz é estar multiplicando, passa dividindo, tu já agiliza teu problema. Tem resistência elétrica, não é Ohm. Legal. Essa tua pergunta é muito interessante. De tudo a ver com o que eu ia falar agora. O Ohm, quando ele estudou resistores, Ohm, quando ele estudou os resistores, ele estudou vários tipos de materiais. Então ele pegava lá um resistor de cromo molibdênio, tirava ele e pegava um resistor de carvão. O carvão conduz eletricidade. Botava lá e fazia o teste de novo. E adivinha o que ele percebia? Quando ele fazia o teste com um novo resistor. Ele ia lá, tirava o resistor, cortava, botava outro, soldava e ia fazer o teste. 10 volts, sei lá, 5 ampere. 20 volts. 10 ampere. 30 volts. 15 ampere. Mais uma vez, continuou diretamente proporcional. Dobrando a voltagem, dobra a corrente. Se a corrente quintuplicou, é porque a voltagem aumentou 5 vezes. Aí botou a mãe dele no circuito. Mãe, vem cá. Botou a mãe. E ele percebeu que dobrando a voltagem, a corrente na mamãe dobrava. Triplicando, triplicava. Ele pensou, é uma lei. É uma lei. Tudo que eu botar nesse maldito circuito vai apresentar uma corrente diretamente proporcional à voltagem. Obrigado, à voltagem. Aí ele escreveu uma lei. Primeira lei de Ohm. Então, um resistor apresenta corrente, que é o izinho, né? Diretamente proporcional. Um resistor apresenta corrente, que é o izinho, diretamente proporcional a quem? Atenção, a voltagem. Parabéns. Atenção. O que é V? Peraí, peraí. Se resistência elétrica é V sobre I, e eu estou dizendo que esses caras são diretamente proporcionais, escrever isso não é a mesma coisa que dizer que o resistor apresenta apresenta resistência constante. Isto é que é a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que os resistores têm sempre resistência constante, só que a ciência evolui. E a galera foi fuçando, foi procurando. E aí pegaram um resistor feito de silício. Quando foram testar um resistor de silício, a primeira lei de Ohm caiu. Descobriu que não é lei. Ou seja, tem materiais que não obedecem à primeira lei de Ohm. Para a galera não jogar fora a lei dele, que era muito interessante e muito importante, o pessoal que receitou uma palavra na lei. Um resistor Ohmico, pronto, um resistor Ohmico é o que obedece à primeira lei de Ohm. Certo? Todo resistor obedece à primeira lei de Ohm? Graças a Deus não, porque senão não existia computador. O computador só existe porque tem materiais que são semi... Com condutores. Ora conduz, ora não conduz. Principais nomes, galho e silício. Fala do silício, onde vem boa parte do chip de computador que abastece os computadores que vocês usam. Certo? Beleza? Então, silício e galho são materiais? Semi? Obedecem à primeira lei de Ohm? Não. Às vezes ele tem resistência nula. Às vezes a resistência aparece, dependendo da voltagem que se aplica neles. Certo? Quem é resistor Ohmico não apresenta um comportamento bem fácil de entender. Dobrou a voltagem, dobrou a corrente. Triplicou a voltagem, triplicou a corrente. Ou seja, a resistência é constante. Aliás, olhando para essa fórmula, cria um problema para ela. Cria. E dá uma situação que a gente poderia usar ela. Um. Um resistor apresenta resistência de 5 Ohms. Resistência é Ohms, né? E é percorrido por uma corrente 20 Ampere. 20 vezes 5, 100 Volts. Aí eu te perguntaria qual é a voltagem que está aplicada. Né? Concordas? É muito bobo esse exercício. Vou criar uma mais legal. Depois vou criar uma para mim. Astrubon, infeliz com a vida, tenta se conectar a uma voltagem de 1000 Volts. Como a resistência do corpo de Astrubon é de 500 Ohms, que corrente percorre o corpo de Astrubon? 2. É, está multiplicando, passa dividindo, né? 1000 dividido para 502 Ampere. Faz, faz um. Faz, faz um. Só mais um. Qual que é? Sim, Gezebel. Gezebel. Usa um aparelho na sua casa cuja voltagem é 220 Volts. Se o aparelho de Gezebel é percorrido por uma corrente de 2 Ampere, calcule a resistência elétrica. Está multiplicando, passa 220 por 2. Pegou. Tu viu? É bacana, cara, tu começar a partir de agora, viu uma fórmula idiota dessa, já começa a processar. Que problema que pode me aparecer? Que pergunta que vão me fazer? Quando tu começa a perceber, tu já sabe as perguntas que vão vir, cara. É ridículo, é sempre assim no vestibular, nada se cria, tudo se copia. Certo? Então, V igual a R vezes I, a fórmula sagrada dos circuitos elétricos. V de quê? R. I. A risca uma questãozinha ou outra dessa matéria, tá? Nem avancei muito, fui bem, bem laico, só pra gente começar, tá? Te prometo que vai ser bem mais fácil em eletroestático.